Aplausos 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 Dependendo a sua vitória por finalização, Mata, Leão, Felipe, Henrique! Parabéns! Galera, tô aqui com o Felipão, menino prodígio aqui da região, 17 anos, né, Fê? Passando o carro com um jiu-jitsu, um MMA muito afiado Cara, como foi a preparação pra essa luta? Você pegou um adversário duro, mas já finalizou rápido A característica sua principal é a luta em pé Mas o Ricardão se afiou o seu jiu-jitsu de uma maneira que não tá dando pra ninguém Eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá aqui Meus amigos, familiares, meus patrocinadores O Dudão da Fit in Box, o Felipe Serivelli A toda a galera da Gacosta lá A minha família, Ricardo Pereira, a Kim Eu gostaria de agradecer a todo mundo, é isso aí E a mãe que fica gritando ali fora, né? Ah, minha mãe é foda Dá um graz extra E os meus preparadores físicos ali, ó O Marcos Vinicius Todo mundo aí, meus parceiros de treino É isso aí É isso aí, moleque, parabéns! Felipe Benica, galera! É isso aí, galera! Eu tô aqui com o Douglas, um dos nossos apoiadores O cara que incentiva e ajuda o MMA a crescer na nossa região Cara, de primeira mão, parabéns, seu trabalho, o apoio que você dá pra que tudo isso aconteça Fala pra gente, onde a gente encontra a DAP? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus Por me dar saúde e estar aqui nesse maravilhoso evento A imobiliária se encontra na Avenida Nossa Senhora de Fátima Número 3, 145 Na galeria da Lourdes Boutique E parabenizar o Sujo de Barro Pelo trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo São excelentes profissionais Com qualidade de trabalho Qualidade de imagem Com tudo, tá? Parabenizar o Cipó Pelo grande evento que foi hoje, essa noite Não só esse evento, como os eventos anteriores também Parabenizar todos os lutadores Que foram muito bem As lutas Parabenizar o público Que vieram aqui prestigiar Porque sem essa galera Sem esse público O evento não teria acontecido E é isso aí, galera Parabéns a todos E agradecer a Deus aí Por mais um evento de sucesso Qual que é o telefone da imobiliária Pra galera ligar lá e comprar uma casa nova? 3, 2, 4, 5, 15, 20 Liga lá Que um de nossos corretores vai atender você com todo prazer É isso aí, galera O Mandurinha só não faz verão Douglas, parceiro da AP Parceira do Sujo de Barro Promove o Esporte Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí